e fala galerinha tudo bem com vocês não sabe nada novamente trazendo mais um vídeo para o canal estou aqui com o meu público cativo a galerinha serelep e pimpona que vem para as nossas lives de segunda a sábado a partir das 21 horas horário de brasília então você já fica convidado tá se você tá assistindo esse vídeo estamos fazendo lá de todas as todos os dias de segunda a sábado tá então você mais convidado para participar também e aí surgiu uma pergunta aqui durante a live e um dos nossos espectadores presentes falou assim neno você poderia falar para a gente quais são os heróis interessantes para a gente poder utilizar e pensar já para a segunda temporada tá E aí eu falei cara é um tema bacana para o vídeo então vamos gravar o vídeo então você vai ver esse vídeo agora né só que eu vou fazer um segmento tá eu vou fazer um vídeo vídeo agora pensando e falando dos heróis raros depois de um outro momento vou fazer um novo vídeo falando a respeito dos heróis épicos e eventualmente vou fazer um vídeo falando dos heróis lendários também eu acredito que são relevantes para o começo e meio de jogo talvez também eu vou falar em relação a esses heróis de que maneiras se comportariam no final do jogo também tá então vou fazer uma análise de quais heróis raros mais eficientes para você poder tá utilizando no início da nova temporada e de forma geral dentro do jogo belezinha então sem mais enrolação vou falar dos heróis mais senta o dedo no like se inscreve no canal coloca nos comentários do que que você tá achando nosso conteúdo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para ajudar o Neno a crescer aqui no canal dele belezinha estamos muito perto dos 3.000 inscritos e quem já acredita no nosso canal é o pessoal aqui da app gallery pessoal então você que tá aqui pensando em meter uma graninha no jogo lembra app gallery tem parceria conosco tá aí ela está oferecendo exclusivamente agora no evento de lançamento até 25 por cento de cashback pessoal e eu vou explicar isso no vídeo que eu vou trazer muito em breve aqui no canal serão em dois dias serão 48 horas você terá cashback de até 25 por cento do valor investido vou trazer mais detalhes no vídeo muito em breve beleza então vamos falar agora sem mais enrolação sobre os heróis pessoal e eu vou tentar trazer para vocês por facção na realidade por alinhamento tá para que você possa visualizar então vamos falar dos heróis raros somente neste vídeo aqui beleza então aqui pessoal heróis raros de fogo e eu estou aqui olhando os heróis tá inclusive os heróis novos eu tô olhando aqui na conta nova do server teste tá então quais heróis eu acredito que poderiam estar te ajudando no começo meio e de repente no final do jogo falando de heróis de fogo o pessoal aqui dois heróis hoje me saltam os olhos tá me trazem assim um dois não e digamos assim que não tô um pouco mais hoje hoje pensando é no conteúdo que a gente tem e das necessidades que a gente dispõe eu vou falar que eu acredito que cinco heróis que podem ser úteis cinco heróis de fogo raros que podem ser que ser úteis tá primeiro os dois incineração tá tanto per o Percival tá que é um herói novo e ser na incineração é uma nova mecânica né de dano né nesse novo servidor então Percival é um herói que pode sim ajudar bastante no começo e no meio do jogo então early e mid game ele pode ajudar porque possivelmente você não vai ter tantos heróis incineração no começo do jogo os lendários e épicos vão demorar um pouquinho para vir então ele possivelmente vai vir muito rapidamente e aí você com ele vai conseguir montar minimamente ali uma combinação legal de heróis incineração tá então ele funciona muito bem e os testes que a gente fez aqui no canal ele que se comportou muito bem inclusive tem vídeo no canal falando a respeito disso tá bom então Percival eu acho um herói muito bom para início e meio de jogo para o final eu acho que ele perde força tá para a finaleira do jogo eu acho que tem outros heróis relevantes que podem tomar o lugar dele mas para começo e meio de jogo pode ser que te ajude tá o companheirinho dele é o bigs tá e o bigs também é um herói de incineração e por que que eu coloco ele tá porque o o Percival vai precisar de um companheiro para combate tá porque a incineração ela vai precisar de combinação você vai precisar de um que puxa o outro outro que puxa um e os dois fazem um dano significativo e o bigs é digamos assim o mais fácil de você conseguir assim como o personal porque trata-se de um herói raro então esses dois vão caminhar juntos nesse início de nova temporada e com certeza pode te ajudar no desenvolvimento tá a Neno qual como que as habilidades como que funciona já fiz vídeo no canal vai estar no card da descrição para você inclusive dar uma olhada a respeito desses heróis beleza não vou falar sobre eles eu vou falar minha percepção em relação de heróis que podem te ajudar para começo meio e de repente final de jogo tá tranquilo tranquilo aí pessoal tem três heróis aqui que eu acho muito interessantes tá que são a medida tá ela é fundamental para você formar um bom time selvagem principalmente de baixo custo porque ela é sana insana por causa da sua passiva ela aumenta a taxa de sucesso de selvagem do herói para 60% então ela tendo essa taxa faz com que ela sempre vá tá gritando o tal do selvagem que vai fazer com que todo time possa obrigatoriamente gerar um dano mais significativo não era uma heroína fácil de se obter e pode ajudar em composições selvagens tá para meio a início meio é até no final do jogo se você não tiver rapidamente heróis como flora como rachá como cast castor é é como o hélite você com certeza terá né e como de repente a como é o nome dela a felicity tá então são heróis que de repente você poderia estar substituindo fazendo mais enquanto não tem pode usar a neda então a neda pode ser sim a tua heroína que vai te ajudar muito time de formação selvagem início meio e final de jogo também tá lógico no finalzinho você vai trocar por um outro lendário tá é ou até mesmo um raro né com uma tonal mas ela vai poder te ajudar lá é outra heroína que outro herói que vai poder ajudar para caramba e eu inclusive pretendo montar ele ainda essa semana porque eu não tenho ninguém que faça é o do boc pessoal o do boc é um herói assim que é certa forma muito digamos assim não é menosprezado mas pouco utilizado pessoal é um dos poucos heróis raros que tem aura de defesa para todas as batalhas isso é insano de bom tá ele também gera escudos pessoal e o escudo muito muito relevante ele dá um escudo de 15% do HP máximo dele esse escudo chega a 35% do HP máximo do herói tá então ele gera um escudo gigantesco e heróis de escudo nesse momento estão tendo vantagens no enfrentamento do guild boss no chefe da aliança a então eu pretendo inclusive montar um do boc como uma alternativa a uma ausência de uma isoldi ou dum é dum Adolfo se eu não tenho tá a isoldi o Adolfo são os melhores heróis de escudo é do alinhamento vermelho do fogo tá e eu não tenho nenhum deles mas eu tenho do boc então do boc eu acho que funcionaria nesse sentido então cara é um herói que pode ajudar para caramba tá dentro das formações com escudo e neste momento e nós estamos gravando esse vídeo o guild boss ele tá tendo uma vantagem então quem heróis que gera escudo gera escudo 75 por cento maior tá então o do boc vai encaixar muito bem na formação gerando um sustenho a sustentabilidade bacana para o meu time do guild boss eu pretendo montar ele ainda semana para poder usar na na no no guild boss e é um herói muito muito desprestigiado poucas pessoas usam ele tá e uma outra heroína que faz um papel semelhante tá é a mira tá ela não ela não vai ter é um escudo tá mas ela ela vai gerar defesa aumentada para você tá e ela quebra ataque também tá então é uma heroína que pode ser útil e você não tiver de repente eu vou precisar de mais um tanque porque assim com certeza você terá o óculos porque eu era o óculos é um herói gratuito se você jogou a primeira temporada na segunda não sei se ele estará de graça acho que não mas se você jogou a primeira temporada você tem o óculos mas se você começar a jogar na segunda e não tiver o óculos aí a outra mira pode ser um bom tanto para você utilizar ela quebra ataque no ataque mais forte ela tem 100 porcento de chance faz isso não te mente dela e ela ela os danos subsequentes ela vai sofrer menos dano empilhando e aumentando a defesa dela de maneira significativa além de colocar defesa aumentada eu também tenho uma aura exatamente igual a do do bó que vai dar 18% de defesa em todas as batalhas então assim esses heróis esses cinco heróis aqui raros do fogo são heróis que eu acredito que podem te ajudar em início e no meio do jogo dependendo daquilo que você tiver necessidade a única que eu acho que no finalzinho vai poder te ajudar é a neda os demais eu acho que eles vão ficar ali mesmo só no comecinho e meio do jogo a neda é a única rara que eu acho que vai para o final ela só pode ainda te dar um gásinho belezinha falamos do fogo agora vamos falar a respeito do gelo pessoal gelo não tem como falar nada diferente do que é uxa é a uxa e mais quatro a time de gelo ela tá em todos ela é quebrada ela é diferenciada ela é absurda ela é insana essa é a melhor heroína rara do gelo e disparada esquisar uma das top três do jogo tranquilamente muito muito forte extremamente relevante atacante assim insana e com certeza vai te ajudar no começo no meio e no final do jogo então a uxa é a queridinha ela é a filha da garica não sei se você sabia disso tá na lore dela você consegue ver é que aquilo vai ver mas na lore da uxa você consegue entender que ela é a filha da garica e a garica é aquela heroína lendária do fogo tá tem essa peculiaridade ainda por isso que as bichas é braba tá mas a uxa insana pode cara pegou ela pode o par tranquilamente em qualquer momento up a uxa beleza recado dado aqui pessoal outros heróis que são legais que você pode estar utilizando aqui tá é a ref tá a ref é uma milho também e por que que ela tá aqui porque ela comba muito com a uxa por causa do ultimate dela que gera um gelado tá e na sua passiva se eu não me engano ela quebra ataque tá e por conta disso no começo ela vai poder ser relevante para você no começo e de repente para o meio do jogo tá ela ela é uma apoio ela não é uma tanque então ela vai precisar de um tanque junto com ela e ao lado da uxa também ela faz um bom trabalho e ela tem uma passiva que coloca congelado aqui também tá e reduz energia derradeira então assim cara é isso pode ser bastante interessante para começo e meio do jogo tá mas ela perde muita força se comparada a outros heróis que com certeza você vai obter tá em relação a sua progressão no jogo principalmente aqui no time de gelo dos heróis novos Neno explosão de gelo a gente só tem um raro tá que é o nórdico e cara eu sinceramente não vi tanta vantagem nele ainda tá eu não sei se é por falta de experiência se é por falta de vivência só por falta de teste mas de verdade não me ganhou tá eu acho que como o herói é de gelo explosão de gelo desse novo essa nova digamos racial né habilidade é eu não sei se ele seria tão significativo assim se ele estaria traria tanto resultado resultado assim tá eu vou colocar ele como uma incógnita tá pode ajudar no começo sim mas somente se você tirar outros heróis de explosão de gelo e você usar ele sozinho não vai rolar tá então assim a Neno peguei ele peguei mais três heróis de explosão de gelo inclusive uma lendária cara topzera a monta o time de explosão de gelo e aí você pode o pai ele começo e meio de jogo e aí para o final explosão de gelo acredito que tem potencial para ser muito forte mas eu não gostei muito do resultado e é lógico os meus testes foram limitados eu usei durante algum tempo só sem equipar os heróis sem ver o máximo de potencial então não posso afirmar de maneira categórica aqui trata-se de de algo assim é tão digamos assim tão ruim tá eu acho que tem potencial para dar muito dano e de fatos é é os números de alguns criadores de conteúdo comprovam isso mas eu não apostaria as minhas fichas de o cara se você pegar um herói só de explosão de gelo minimamente você tem que ter dois e como ele é o único raro eu a chance de você pegar um épico ou lendário dele já limitam a utilização diferente do time de fogo que eu vou ter dois então dá para você montar um time você tendo dois de 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 incineração então você conseguiria fazer um combo agora ele vai estar sozinho e sozinho se você não pegar ou um épico ou lendário aí fica um pouco assim tá a eu acho que praticamente é isso o wild é legal flores dá para usar o forbrit vem de graça mas eu acredito que em se tratando de gelo diferenciada que é a uma caúcha e um pouquinho abaixo na verdade muito abaixo tá ref mas ajuda para burro também tá essas duas heroínas eu considero legais o nórdico só se vier mais outros de explosão de gelo beleza o necro cara necro eu tenho assim eu tenho embora não use não usasse tanto eu tenho agora uma percepção é um pouco diferente em relação aos necros tá primeiro a a mega eu sou apaixonado por ela é sensacional é uma heroína assim que nossa me ajuda demais então a mega com certeza vai te ajudar no no começo no meio e no final do jogo simples assim porque times necro não tem curandeiro agora como mudou a rotação e o necro vai estar junto com o fogo tá não vai mudar muita coisa tá então ainda mais você vai precisar criar de heróis é de cura porque antes o fogo tava com veneno e tinha muito curandeiro de veneno e aí o fogo meio que se ligava o time de fogo não tem curandeiro tem a líquido e cura e acho que o Adolfo faz alguma coisinha não tem mais ninguém que cura time vermelho que eu me recorde assim de cabeça de combate pronto não tem curandeiro time vermelho é dano dano puro e aí você tem que contar com heróis curandeiros para poder minimamente fazer algumas composições e vão te ajudar no desenvolvimento do jogo tá e nesse quesito a mega é fundamental porque ela é uma das principais curandeiros do time necro então vai te ajudar no meio vai te ajudar no começo vai te ajudar no meio vai te ajudar no final para principalmente ajudar a dar suporte para o time de fogo tá e tive de fogo vai precisar de cura entenda isso principalmente agora que não vai ter veneno junto tá então megan é insana e é extremamente necessária você pegar logo e o papo ajudar a galera do fogo tá outra heroína que vai ganhar muita força é o que é um luar tá aqui também é curandeira tá lógico tá num degrau um pouquinho abaixo tá da da mega mas vai ganhar muita força agora vai ser muito mais valorizada agora para começo início e também final de jogo tá porque trata-se também de uma curandeira não tão eficiente não tão versátil na minha na minha modesta opinião quanto a mega mais relevante pra caramba porque cara ver o fogo não tem curandeiro a e o necro também vai precisar de cura porque antes o necro tava junto com o gelo não tava antes do nec tava com gelo né e já era complicado já era complicado só com o necro tá mas de fato de verdade o luar será uma heroína que vai ser muito muito valorizada agora nessa nova rotação beleza então falei de duas aqui que são extremamente relevantes eu gosto muito do fixe tá é um herói que vai ajudar já ajuda muito hoje vai ajudar muito também para frente tá porque ele é um tanque e ele tem uma das habilidades mais quebrados do jogo que ele puxa todos é um herói raro e ele pega na área toda ele puxa todos os debuffs para ele todos diferente da enna que tira somente um debuff tá ele é insano ali para você fazer a o o o roots né que é o a do campo da putrefação tá então ele é um é uma peça-chave para você usar ali naquela campa tá para times mais acessíveis né não tem os melhores heróis cara o fitz é o cara inclusive eu vou trazer conteúdo aqui no canal mostrando esse time rodando para fazer o campo da putrefação nível 9 com o fixe no do time tá então assim cara um herói que vai ser muito mais valorizado agora tá e já é muito bom já é muito bom e vale no início vale no meio e vale no final pensando em herói raro herói sabe a menina eu vou usar ele muito lá no final do jogo não a mega você vai usar bem mais ao luar você vai usar bem tem mais o fim você vai usar em lugares pontuais eu para dar putrefação é um lugar que você com certeza deve usar ele muito a menos que a não tira os heróis mais quebrados do jogo aí você acaba deixando de usar mas para o final do jogo naquele momento do início do final do jogo onde você ainda não pegou os lendários top a usa os quebrados tá você vai usar ele de maneira eficiente vai te ajudar para caramba então o fitz é sim um herói topzera demais para você pensar e aí a gente tem aqui dois heróis que eu particularmente gosto a não não meu Deus do céu tava esquecendo Edgar meu Deus do céu Edgar cara esse tanque é insano de bom insano começo meio e final de jogo é isso cara muito 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 forte cara você não acredita o quanto esse tanque tanca ele é o tancão raiz entendeu aquele cara que chega lá você fala ó velho tá vindo um gigante da colina o cara tá bravo não sei o que eu ele entra na frente e segura ele segura o tanque velho tanca muito 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 é o último a cair esse cara aqui é Edgar pode upar com força tranquilo uso na minha conta uso para fazer conteúdo já de finaleira de jogo tá lá do outro mundo ele é meu tanque do time necro tá não tem outro tanque eu uso ele porque eu não tenho mesmo outro tanque tá se tivesse de repente até usaria mas cara ele é insano de bom vale muito a pena o pai ser herói aqui Edgar pega-lhe visão sensacional sensacional tá e aí a gente tem o tio e eu não sei se você sabe ele é o único herói raro do jogo que tem aura de lendário é o único a não tem nenhum outro herói no jogo nem épico e tem uma aura de lendário que nem ele tem tá ele tem a aura de aumento de ataque para todos aliados em todas as batalhas de 30 por E aí você fala mentira mesmo assim cara eu já olhei tudo olha todos os heróis você vai ver ó quer ver quem tem uma aura dessa aqui se eu não me engano e os zilas e zilas lendário olha a hora dele aumenta tá aqui todos aliados 30 por cento de todas as batalhas e os zilas tem lendário tá aí olha o olha o tio é a mesma aula só por isso já vale muito agora é o tio você não vai poder pensar ele em qualquer time você tem que utilizar ele em times específicos tá inclusive o meu parceiro Daniel e é o vice-líder líder da nossa aliança tá montando um dia tá montando um conteúdo que a gente vai trazer aqui no canal de combinação de heróis e vai ser muito bacana a gente vai fazer um dia legalzinho muito em breve a gente vai trazer um canal aqui e vai te ajudar muito a montar principalmente times necro tá porque não é porque o cara é de invocação que ele vai combinar com o outro tá por exemplo o corte que é que ele é um excelente herói de invocação ele não combina muito contigo tá o corte foi feito para jogar junto com o visitária porque os dois tem dragão e aí eles conversam bem já o tio não conversa muito bem com o corte e os dois são de invocação tá o tio ele vai conversar já bem se eu não me engano com os adoc tá aqui também traz cadáveres tá então os adoc e o tio conversam bem aí então tem essa essa engenhosidade dos times de invocação que a gente tem que ter essa malícia para poder utilizar então o tio é um bom herói é mas você vai ter que utilizar ele em algumas situações tá e a abre é uma heroína heroína insana pro comecinho do jogo na metade do jogo seja não vai usar mais então assim é uma heroína para você subir ela até o level 70 no máximo 90 e aí você não vai usar mais ela tá dificilmente você usará porque ela insana por causa dessa habilidade tá que coloca a penalização de velocidade de recarregamento e tira trinta por cento de barra do boss ou dos adversários mas tirando isso ela não é assim a hora dela é medonha cara ela ignora trinta por cento de resistência inimigo infligido com penalidades para que isso não sei tá mas a hora dela não a hora não passiva dela passiva dela é horrível 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 mas ultimamente dela é quebrado quebradíssimo só que só vai usar no comecinho do jogo depois você não vai usar mais então pegou ela ou até 90 no máximo depois não ou para mais deixa ela paradinha tá então a gente tem isso para falar a respeito dos heróis necro né a princípio é isso e luia eu acho que é situacional também pode ser utilizada mas depende é muito relativo tá mas de fato megan elo elo ar e fit são os heróis você vai mexer o vasquinha mm ele é bom mas esquece tá tão mega o luar e fit pode o pato é o talo level sem e seja feliz a edgar também tá edgar também a tio e corte se de maneira situacional a adri até leva 90 e luia talvez tá isso é a gente é o que a gente tem para falar a respeito dos necros tá então vamos aqui agora dá uma olhada nos heróis raros de radiance tá e aqui pessoal a gente tem excelentes heróis tá é o quário os melhores curandeiros do do jogo tá você vai usar ele agora você deve o para ele até o sem se não vier em tempo tá ou uma uma catarina ou hungários tá se não vier ou uma catarina ou hungários demorar muito para vim você vai colocar o seu quadro no level 100 caso contrário up ele até o 90 tá o pai ele até o 90 que ele vai cumprir o papel ele vai fazer o que você precisa até o momento tá e aí e detalhe pessoal 95 estrelas tá sempre 95 estrelas aí para de upar tá bom não a não é assim 94 estrelas lá não cheguei 94 estrelas parei não chega 90 bota ele cinco estrelas e deixa no 90 não gasta mais XP belezinha isso é as indicações que eu falo para heróis de 90 coloca cinco estrelas para quê para poder liberar a runa negativa senão você não tem runa negativa para poder usar importante isso tá a runa negativa só libera com cinco estrelas você tem que colocar duas estrelas três estrelas quatro estrelas cinco estrelas e vai liberar runa negativa aí deixa ele lá e deixa no 90 menino não veio catarina não veio não veio é gários aí o pele por 100 tá mas em algum momento chegar a catarina e chegar a gários aí você deixa ele 90 e upa catarina por 100 e upo gário por 150 se puder porque ele é quebrado tá e a gente vai falar sobre isso mais adiante mas em relação a os dois heróis raros é isso tá web insano esse herói cara insano tá insano para dando no começo no meio e no final do jogo tá inclusive para times gigantescos com o loretio com com outros monstros aqui do do encorajamento tá com alves é com martina tá é deixa eu ver aqui e o filtro o loretio é um berg tá ele vai te ajudar demais cara assim ó insano insano que o elby pode fazer pelo sua composição pode botar o trabalho no 100 e seja feliz cara agora quando você não vai parar de usar ele cara quando você pegar os melhores lendários de encorajamento do jogo só assim tá tirando isso provavelmente você vai usar ele muitos e muito tempo tá insano 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 pode o passo sossegado é me falaram muito bem dessa heroína aqui que a cair está aqui bate um barbaridade também tá essa heroína aqui dá para você o pau recomendação minha bota até 90 e vê o que que dá coloca até 95 estrelas e testa ela na composição então junto com o elby é cai cai eles e Martina tá Martina tá dá para usar também aqui o arlo dá dá para usar o arlo bate bem forte também aí ele bate em área aqui com encorajamento ignorando defesa isso é muito bom você botar um set legal nele ignora mais defesa por exemplo pode ser insano tá então é time enorme forte de encorajamento tá em relação a eu ver aqui e não veio nada é isso mesmo né não tem nenhuma é radiança não veio não vem nenhuma nova habilidade é só isso mesmo então assim pessoal heróis raros tá que você pode utilizar o caledo é um curandeiro legal mas digno de nota aqui né não tô fraquinho não pintou nada eu tô falando aqui para cá cara que começou a jogo vai começar agora na segunda temporada não jogou a primeira com temporada não tem os heróis já tá é cara essa heroína aqui meredith tá é uma curandeira comum insana de boa vai te ajudar para caramba leva até o que você leva 90 e deixa cinco estrelas 90 pode o pai ela que vai te ajudar para caramba pode ajudar muito em áreas onde você vai precisar de dois rios esse jogo pessoal tem muita gente fala assim a menino qual é o time que eu tenho que usar para fazer tal lugar aí eu falo você queridão não é um time é um monte de heróis porque vai ter uma área que uma hora você vai precisar de dois rios vai ter uma hora que você vai precisar de dois tanques vai ter uma hora que vai precisar de três dps um dps então você vai ter que mudar o time conforme necessidade e para isso você tem que ter peças de reposição e a meredith é uma dessas tá heroína sensacional comum que vai te ajudar para caramba leva ela até o 95 estrela deixa ela lá que ela vai te ajudar colocar ela não sei não recomendo você vai gastar recurso você também poderia estar utilizando um herói raro épico ou até mesmo um lendário que vai com certeza fazer mudança na sua conta ela 95 estrelas tá bom demais pode o papo beleza então pensando nisso tá é a gente que eu te fala aqui do elb do qualion a e a da kyliss tá é o beric só se não vier nenhum outro tanque a não veio do link neno não veio do link cadê eu não veio do link não veio gários preciso de um tanque de irradiância preciso desesperadamente aí você pode o pau beric que vai te ajudar é um bom tanto é um tanto decente decente não fala mal de ninguém né tranquilão vai cumprir o papel vai ajudar o teu time tá leva 90 e começo e meio de jogo final você não vai usar tá no 90 mais 95 no máximo você vai o pai ele tá vai cumprir o papel tá então é isso cinco estrelas 90 95 no máximo tá então assim o elb é kyliss meredith tá e beric aqui são heróis que você pode usar tranquilo é eu tenho que testar esse vânia não testei ela mas eu acredito que possa pelo fato dela sem encorajamento possa dar um dano também o o arlo também então heróis que eu tô falando que são por exemplo principalmente encorajamento certo pessoal você pode o papel 95 estrelas e testar tá nunca vá um herói para level sem sem eu ter certeza da necessidade da utilização dele tá chega no máximo leva 90 e aí você vai ter um recurso bem utilizado e com certeza vai chegar no resultado que vai te dar certeza não faz sentido o papo sem ou não então esse aqui é o ponto máximo que eu tenho que chegar com ele belezinha falando em raio pessoal vamos ver aqui porque aqui em raio a gente tem novas habilidades agora né além do intrépido a gente vai ter aqui o trovão tá mas é só um herói também então aqui a gente vai cair no mesmo caso que eu falei que eu falei lá da do gelo tá do da explosão de gelo é um herói eu vou para esse herói até posso para se e somente se vier outros heróis de trovão junto se não tiver não mexe com ele deixa ele quietinho lá parado a menos que não veio aqui eu peguei um um percunte e é o bichão da goiaba eu preciso de alguém para combar aí seu pai ele caso contrário não tá deixa ele paradinho lá não usa e não é nem ele é ela tá essa aqui é uma orc tá bom então é uma guerreira chama ariasso é a ariasso tá é ela é uma hora que então aqui pensando em heróis de de heróis de raio que você com certeza vai o papo e na pode você botar um level sem no talo sensacional vai te ajudar é curandeira é muito boa início meio é talvez no final você vai utilizar o raio agora pessoal vai estar junto com o veneno então tá vindo muito curandeiro para poder te ajudar só que você vai precisar de um time só de raio também então nesse nesse aspecto a ele é fundamental que é uma das pouquíssimas curandeiras né eu acho que eu não lembro né se tem alguma outra mas é uma das raríssimas curandeiras de raio bom então dessa forma cara você vai precisar dela você vai ter que ter essa heroína em composições que vão precisar de um sustento a ela limpa debuff e ela cura e aí se eu não me engano aumenta a defesa né eu vei que recuperação de ataque ela recuperação de tempo não ela que ela vai curar e aqui ela vai recuperação de ataque é isso aqui ela vai dar um banco num tanque tá normalmente ela vai dar um banco no tanque e quando o tanque ele apanha ele ganha a vida então ela é uma curandeira extremamente eficiente e ela vai recuperar HP máximo quando a receber dano esquecendo a 25 por cento então ela vai se curar então ela vai na realidade ela diminui o dano que ela toma tá ela assim muito muito eficiente horas poucas curandeiras de raio e você vai com certeza precisar dela no começo no meio e no final do jogo eu posso afirmar para você isso irina dano insano bota no sem olhinho fechado é quebradíssima principalmente por causa do ultimate dela é insano quebra-ataque em área 100 por cento de chance acontecer porque tem 75 mais 25 100 por cento de chance botou precisão nela delícia vai quebrar ataque sempre e dá dano em área muito forte o ataque do ataque dela base é bem alto tá e com certeza vai te ajudar para caramba Grover o Grover vai te ajudar no começo do jogo começo e meio do jogo te ajuda para o final tá então assim leve a 90 deixa ele 5 estrelas leva 90 e vai se não pintar nada que vai te ajudar ali na campa da maldição e outra coisa a a campa da maldição vai mudar né a gente tem que fazer teste né hoje ele é útil na campa da maldição não sei se agora com a segunda temporada será mas a princípio as funções dele principalmente por causa do ultimate dele que rouba debuff é bem útil ainda então pode ser que você precise de fato dele até ganhar leva 90 95 mais acima disso não recomendo tá então herói que você vai usar no começo você vai usar no meio mas no final pode ser que você não acabe não utilizando gerana gosto muito dela acho muito útil principalmente para enfrentar ali o campo de batalha antigo aí onde você enfrenta aquele bozão do escudo que fica tirando espada e dá uma porrada gigante ela é uma heroína que você vai utilizar para formar um time legal lá se você não tiver os melhores heróis do jogo ela com certeza pode ajudar então eu recomendo gerana até o level sem dá para usar começo meio e final de jogo dá agora se mudar a mecânica do final do boss pode ser que ela não seja tão útil mais mas mesmo assim eu acho que ela vai funcionar legal lá tá principalmente porque ela tem uma passiva única tá que a cada terceiro ataque básico dela vai dissipar um banco ela tem uma aura insana de boa tá que é 24 por cento de batalha nas masmorras a ela da defesa vai aumentar para caramba defesa do seu time ela tem aqui uma penalização de precisão e no seu somente mente ela coloca um escudo pessoal de 12 por cento e esse escudo vai subir a 22 27 por cento escudo e aí é que você vê como que o do bloco é forte o do bloco da 35 por cento de escudo pessoal e a gerana da 27 por cento escudo do bloco é insano de bom e a galera não usa ele tá então é uma heroína heroína bem bem interessante eu consideraria muito e outra coisa do boxe se a hora de defesa dele é menor é 18 por cento não é 24 mas eu uso em todas as áreas do jogo tá então tem muita gente que não uso do bloco e tá perdendo tá aqui aquele o arzinho no fogo lá tá então gerana pode ser uma uma heroína muito útil para você tá utilizando e eu acho que é relevante para caramba tranquilo então gerana bota no do bloco sem tá suave a e o cara é isso tá a vani para time intrépido pode ser boa mas cara de verdade não vi ninguém usando ela ninguém tá é isso heróis raros é isso aqui e veneno não tem ninguém melhor nesse jogo do que raro que a sigrid pegou a sigrid põe no sem e seja feliz é isso essa aqui é ela e mais quatro um time e ela resolve arena insana todos os demais conteúdos é top ela bate ela tinha em área ela quebra ataque ela chupa cana e assobia essa é a bichona da goiaba é a bonitona das tapioca tá entendido é isso só ele pegou a sigrid level sem e seja feliz e a bom ele pode ser útil tá dependendo da situação principalmente em bosses porque ele bate muito muito só que o problema dele é que o teammate dele é limitado a um tiro em três quadrantes frontais então quando você vai utilizar ele e tem heróis que vão ficar aqui ó na bordinha quebra as pernas do menino ele fica meio sem saber o que fazer sabe aquele cara que vai para vai vai sabe dançar uma música só cai no salão e aí não toca a música dele ele fica assim tem jeito é ele esse cara aí ó ele sabe dançar mas só aquela música entendeu botou ele fica perdidão assim é um herói pode te ajudar dá para usar assim no começo meio e final de esse jogo dá para botar ele não leva sem bate muito forte cara insano que ele faz principalmente que ele envenena muito combina muito bem com outros heróis e assim é brincadeiras à parte eu acho que uma hora que pode te ajudar para caramba principalmente se não vierem por exemplo os monstros aqui como lotair lotair como durango tá aqui ó lotair lotair durango é e eu durango durango lutar ir e é tweet se não vier esses heróis forte do veneno o ele é uma alternativa muito interessante para você usar beleza a rexandra que tem que eu vou falar curandeira bota né você e acabou só isso não precisa falar mais nada a rexandra é pegou ela e detalhe ela tá no tutorial então você vai colocar ela no level 100 de cara pode ficar tranquilo é isso detalhes muito bom herói muito bom mesmo ele apoio ele não é veneno mas cara ele tem um corta cura da mais forte tá na habilidade no teammate e se eu não me engano na passe na passiva quebra-ataque ainda velho a cima quebra-ataque ele tem uma aura que aumenta 24 por cento a hora dele igual da gerana gerana não do eu não sei não é a gerana ela aumenta a defesa 24 por cento ele aumenta o o ataque mas em todas as masmorras a é um herói muito bom principalmente para o convívio dos doentes tá ele pode ser útil lá porque ele vai colocar redução de cura quer dizer um de banco e aí assim de vem senta a porrada e acerta todo mundo pode ser muito muito útil mesmo ali também na campa da putrefação tá o detalhes é bem eficiente lá por cada quarta cura dele então ele pode ter uma alternativa uma alternativa bacana para trabalhar junto com o o fitz lá tá então fitz e o detalhes trabalha muito bem lá principalmente não não é não é verdade é não o veneno tá fora não tá com o negro não mas se fosse como é que seria lindo mas é é um herói a se considerar para você tá utilizando tá letalhes é muito muito bom esse herói tá bom a altinho não o dente também é muito bom e o dente é de veneno ele taca veneno em tudo que ele faz tá então na passiva tem veneno no na habilidade batalha tem veneno e no ultimate adivinha tem veneno também tá e ele bate muito dando derivativo tá então ele pode ter danos mais insanos tá e aquela situação a menino mas eu não tenho ninguém que ele causa dando time de veneno o dente causa ele o ele junto pode funcionar muito bem de repente você pegar o rolas também aqui ó e não tem trocadilho infame tá rolas é o nome do personagem mas é com h não fique pensando bobeirinha não fique com risadinha comentário de fama lá ele não não tem nome do cara é rolas era orace mas vocês trocaram agora é rolas tá então vai aí é um herói é que a gente vai falar dele no momento oportuno tá mas assim é pode funcionar bem com composições de veneno tá o dente e o ele o lourarinho mais ou menos tá mas de forma geral ele dente letalhes e rexandra são os heróis que você vai utilizar começo meio e final de jogo pode colocar com certeza beleza pessoal então assim vídeo ficou longo ficou mas tem certeza que você vai curtir esse vídeo porque muita informação relevante referente aos heróis raros e os principais heróis raros tanto novos quanto os antigos né já da primeira temporada que você vai poder utilizar agora na chegada da nova temporada de dragonair silent gods tal pessoal é isso espero que você tenha gostado desse conteúdo eu fiquei muito feliz em fazer a galera que tá assistindo ao vivo aqui comigo deve ter escrevido um milhão de coisas a gente vai bater um papinho agora mas é isso muito muito obrigado tá deixe seu like se inscreva no canal ative notificação compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas estamos muito perto eu acredito que quando você assistir esse vídeo a gente já deve ter batido os três mil inscritos no canal e o ó gratidão eterna vocês por tudo isso que vocês estão fazendo na minha vida beleza muito muito obrigado fique com deus até o próximo vídeo fui tchau tchau